Olá pessoal, boa noite, ou qualquer hora que você esteja assistindo, hoje eu e a repórter Lida vamos reagir ao TikTok de uma pessoa que não tem o que fazer da vida, sabe? Né Lida? Ela não faz nada da vida, ela só grava TikTok, ruim por sinal, e a gente vai reagir aos vídeos dela Então vamos lá, a gente vai reagir aos meus TikTok, gente Será que vai ter alguma coisa que preste aqui? Acho que não, só faço dancinha, mas tá bom Vamos lá, mas antes vocês tem que deixar o seu gostei antes de 3 segundos, valendo, 3, 2, 1 Tá chovendo, deixa o seu gostei, eu acho que conseguiram, então bora no nosso vídeo Gente, esses dias eu tava excluindo alguns TikToks porque sabe, é vergonha alheia Mas esse aqui eu não excluí porque deu bom, então eu vou reagir isso aqui Foi o primeiro TikTok que eu postei, que depois eu tinha excluído Ah, lembrando, não vai ter som, por quê? Porque o YouTube não deixa que dá direitos autorais Então se você quiser ver o TikTok com som original, vai lá no meu TikTok que é mayumi__nat Gente, eu tinha franja Deus, por quê? Quem que deu uma ideia de fazer isso aqui? Eu juro por Deus que não fui eu Vergonha alheia, né, Lisa? Vergonha alheia Gente, ainda bem que eu tirei essa franja, eu não tava aguentando mais Vamos reagir ao segundo TikTok, que com certeza não foi o segundo porque eu apaguei um monte, mas vamos lá Olha pra cá, ó, Lisa Olha pra eles Aqui Ai, que linda Ela é a repórter mais linda desse mundo Então vamos lá, Lisa Tamanho do óculos, né? Marca a cara Abanguei ela Gente, eu tava abanguei ela, que amor Descalço ainda, não tenho nem vergonha da cara Gente, calma Com o tempo vai começar a melhorar as coisas, tá bom? Aqui Gente, que fio Socorro Quem colocou esse efeito? Não fui eu Foi a franazinha Gente, que vergonha Lisa, socorro Então vamos agora para o quarto A Lisa até já virou de costas pra mim Ela desistiu de ver Então vamos ver sozinha aqui, né? Já que a repórter Lisa me abandonou Ai, que linda Fala, oi pessoal Da patinha Ela aprendeu Então vamos lá Gente, meu cabelo tava pintado Oh, meu Deus Que coisa rara O celular tava acabando a bateria Daí tava começando a travar Daí eu tava desistindo porque Eu demoro séculos pra não falar TikTok Eu fico lá na frente do celular Umas mil vezes até a sair Então vamos agora Bisco Girl É porque a Bisco Girl, né, gente? Olha, a Bisco Girl Esse aqui é tipo que tá banil Então não vamos agir Esse aqui também Conil Oxi Oxi, Lisa É esse que é a bianquinha Azul e chifre Oxi Olha, gente Em cima do meu escorregador Do meu quarto Que lindo Ai, ai, ai Nem dói O bananinha Cadê o bananinha? Ai, o Caio Ela devolveu o meu bananinha? Não Gente, aí o Caio fica pegando os meus negocinhos Do meu quarto E leva fora pra casa dela Ele não traz mais É assim a vida Faz o quê? Oi Mostra Eu vou gostar de fazer, mãe Eu vou gostar de fazer, mãe Hoje é sexta-feira Do que adianta? Não tem dinheiro Meu cabelo nem tava bagunçado Tá me imitando Você vai me dar E essa conversa Ela me morder Então, gente TikTok é uma coisa Muito viciante Que se você Pegar Você vai falar Ai, eu vou fazer Comer um pouquinho de TikTok Quando você vê Já passou o dia inteiro No TikTok Eu sou assim Pra quem não sabe Agora a gente vai reagir A uns que já teve o glow up Esse meu glow up Que eu fiquei mais linda Então, vamos lá Vou reagir a Esse aqui com a minha mãe Eu ainda tenho a minha mãe do nada Só pra ver minha roupa de Natal Pra quem não sabe Eu sou assim Nada não Só me mostrando aqui pra vocês Nada não Só me mostrando aqui pra vocês Eu fico toda hora Indo pra perto Quando eu tô arrumada Só pra ver minha roupa Então, vamos reagir Esse aqui com o izinho A iluminação já tava tudo escura Ele chegou a escurecer tudo Oxi, tá loucona Eu juro que eu vou fazer agora bonitinho Sem errar Porque eu comecei assim Oxi, tá vendo? Tá vendo um fantasma? Um monte de medo Quando ela começa a latir do nada De noite Gente, parece um fantasma Ela fica latindo pra um lugar Eu fico só Vou com a minha mãe Eu vou reagir É esse que ela tá aparecendo A repórter Lisa Aquela de fundo Olha que você Que linda Esse foi o último que eu postei De Natal, mãe? É de Natal Eu postei vários vídeos no Natal Nossa, falando nela Eu tô com essa tarde Ela foi pra praia, gente Ela não me levou Ela não me levou Eu vou pra praia Mas tudo bem O mundo não dá voltas Ele capota Então, gente Vamos reagir a mais quatro Reagir a esse aqui Caiucari Tá difícil pra gravar isso aqui, gente Por quê? Porque a Iucari não conseguia pular Aqui no meu colo Ela tinha medo Tem que fazer assim Daí tem que pular e segurar Eu e a Beatriz Tava tentando fazer Só que ela não consegue me aguentar Eu fiz caiucari Ó, nem dá certo direito Mas deu Foi bonitinho Agora esse aqui Caiucari Gente, isso aqui é muito engraçado A gente tá Só de graça No rascunho A gente tava segurando a Iucari Eu tava segurando a Iucari Daí na hora de tacar o poder Eu disse Já chega Eu ia tacar a Iucari A Iucari é muito TikToker, né? Ela não pode ver Eu coloco o celular pra gravar Ela fica aparecendo na frente E o Iucari No TikTok dela Ela não quer fazer Então, agora eu vou reagir Com a Franzinha e com a Lau O TikTok baniu esse som, não acredito? Foi um sacrifício A Franzinha prestando atenção Nossa, a internet É a chuva, Miami Chuva, chuva Não vai embora Porque a Miami quer dormir Vamos esperar a boa vontade da internet Aí foi Enquanto isso, vou contar pra eles Que você fica de pijama o dia todo Mentira, gente Isso é fake news Mentira Eu só fico de pijama o dia todo Quando a gente não tá gravando Sim Senão eu ficaria Agora o resí É esse aqui Que postou no Reels Lá do Instagram Gente, o povo ficou muito bravo Por quê? Porque é o do tio Nando Ah, que ele finge que te bate? Aham Gente, é brincadeira Pelo amor de Deus É normal isso aqui aqui em casa Família não é muito unida, né? Uma linda Tio Nando é muito brincalhão, né? Por isso que a Yucar é assim A Yucar é Por isso que a Yucar é assim, gente A gente ficou o dia inteiro rindo desse TikTok Mas O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrever no meu canal Ativar o sininho das notificações Me seguir no meu Instagram Que se aparecer aqui embaixo Que é MayumaDraglarnat E no meu TikTok também Que MayumaDraglarnat também Seguem a Liza no Instagram Que é Liza.doc Não sei Então Um super beijo Manda um beijo Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau